O CBN em Ação 2022 não seria nada sem os nossos parceiros. São eles que agregam valores e trazem novidades aos nossos convidados. É justamente por isso que nós perguntamos a eles qual a importância de ter uma marca vinculada aos eventos do grupo RCN de comunicação. Uma palestra como essa, para a gente, tem um significado muito grande, porque traz inovação, traz as metodologias de venda, tudo o que a gente precisa para chegar no nosso cliente. Não só no nosso cliente, quanto aos dependentes do nosso cliente. O SESC é uma marca nacional, reconhecida nacionalmente, enfim, vem de encontro com o que a gente precisa. Nós somos uma escola de negócios e trabalhamos com empresas de Navarro do Gosto do Sul, ajudando as empresas na sua estratégia, na execução da sua estratégia, na sua competitividade. E a CBN tem esse trabalho de trazer conhecimento através desses eventos, Então nós temos uma identidade muito grande de valores, em termos de que a educação e o conhecimento é que vai fazer as empresas terem mais sucesso, terem mais espermidade, e isso em benefício da nossa sociedade. Porque apesar de ser um evento que só trata de gestão, muitas vezes pode parecer que o foco está na área urbana, mas nós também trabalhamos com empresários do meio rural. Então é importante para a FamaSul participar de eventos corporativos, que tratam de gestão, de conhecimento, desenvolvimento pessoal, porque assim o produtor rural também pode aplicar essas atividades, ou esses conhecimentos na sua propriedade rural. A ideia da 067 Vinhos é trazer o que tem de novo no mercado, proporcionando a exportação dos produtos. A 067 Vinhos não é só uma empresa de vinhos, ela é uma empresa que tem outras empresas. Por exemplo, a Pantanal Trading, que o objetivo dela é fazer a exportação dos produtos do microempreendedor para os Emirados. Então, basicamente, é facilitar esse comércio e proporcionar cada vez mais ao brasileiro essa possibilidade de exportar os seus produtos, ser conhecido no mercado e ter mais visibilidade. O CBN Ação traz conhecimento. O grande objetivo é fazer com que as pessoas tenham conhecimento através de palestrantes, para as pessoas que possam, de alguma forma, ajudar as pessoas a se tornarem mais competitivas, mais informadas e o Senac tem tudo a ver com essa ação. Então, essa parceria para a gente é uma parceria importante, estratégica, está alinhada com a nossa missão. Por isso, a gente faz questão de estar sempre presente. E o Estevam, o grupo ICM, são pessoas que a gente encontra muito, faz tipo de parceria que agrega resultado na missão do Senac. E o Estevam, o grupo ICM, são pessoas que a gente encontra muito,